Olá, eu sou o André Caldano e vou explicar um pouco sobre os materiais utilizados em uma pescaria. Agora eu vou falar um pouco dos materiais que as varas podem ser confeccionadas. Carbono sólido, carbono tubular, fibra de vidro ou TSC. Vamos começar com o carbono sólido. Varas de carbono sólido têm maior resistência à força, geralmente utilizadas para pescarias de espera com iscas naturais. São varas feitas de carbono maciço. No caso de varas de carbono tubular, elas também têm resistência, porém elas são mais leves. Geralmente utilizadas para pescarias de maior ação, como modalidades com iscas artificiais ou pesqueiros na pescaria de peixes redondos. São varas mais leves, têm resistência, porém são mais leves para você trabalhar o dia inteiro com elas na mão e cansar menos. Existem varas também que são as varas TSC, que têm carbono tubular e o carbono sólido. Essas são varas onde temos a construção unindo o carbono tubular na base e o carbono sólido na ponteira. Ela consegue aliar a resistência do carbono sólido e a leveza do carbono tubular. E por fim temos as varas feitas em fibra de vidro, que são varas geralmente mais pesadas, porém muito mais resistentes. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e ótimas pescarias! Marini, a natureza do pescador.